No local já foram registrados vários acidentes e nesta colisão se envolveram os veículos Prius e Astra na rua Tuiuti, esquina com a rua Vieira da Costa. A forte colisão provocou danos materiais de grande monta nos dois veículos com impacto. O condutor do Prius perdeu o controle do veículo que foi parar no terreno baldio e por muito pouco não capotou. O motorista do Prius foi conduzido à UPA pela equipe socorrista. E o condutor do Astra não sofreu ferimentos. A polícia militar esteve no local e atendeu a ocorrência.